Inscreva-se no canal Reforma Aqui, deixe seu like e compartilhe os vídeos. Se Deus quiser, logo, logo, essa semana, eu quero terminar tudo que for de alvenaria, de detalhes, né? Se Deus quiser, daqui pra terça-feira, vai estar pintada a casa, já vou adiantando pra vocês, que eu vou aproveitar aquela tinta verde lá, eu vou botar aquela tinta verde na frente da casa e vou colocar ela por trás, naquela área do fogão a lenha. E vou fazer o quê? Como as pessoas não gostaram daquele verde, eu preciso aproveitar aquela tinta, porque uma lata de tinta daquela ali é quase 300 reais. É muito cara, né? É muito cara a tinta hoje, tá muito cara. As coisas não estão de brincadeira, não. E a gente tem que aproveitar, como vocês mesmos veem nos vídeos, quando sobra um material, encanação, às vezes sobra mesmo. Aí eu já levo pra outra construção, que nem sobrou umas lá em Ilma agora, já vou levar pra próxima construção. Então, o quê? Eu vou aproveitar aquela lata aqui dentro, que sobrou quase uma lata, lá na casa da 11, parece que eu comprei duas latas. Aí foi usado uma lata e pouco, tá vendo? Por dentro de casa. Aí, como vocês não gostaram daquela cor verde, porque ficou escura, né? Tem pessoas que não gostam dele, né? Mas, é assim mesmo. Então, precisa usar aquela tinta pra não instruir, porque depois ela tem data de validar. Aí, se instruir, pronto, aí é dinheiro jogado fora, né? E aqui não vem o caso, a gente não pode estar instruindo dinheiro, que é dinheiro de vocês, né? Dinheiro de doação. Então, os meninos estão lá, agora. Deixa nos comentários aí o que é que vocês vão achar da cor. Vai ser aquele verde por fora, na frente da casa. Vai ser o verde lá no fogão. E, na lateral, eu vou pintar branco, pra destacar com o verde nas frentes, na frente, né? Então, fica aí a dica aí, pra vocês. Deixa aí nos comentários. A varandinha lá, teve pessoas que disse, claro, por que não botou na Dona Luz Neto? Só que lá é uma área maior. Aí, o gasto é outro, né? E lá não. Dona Ilma lá, é só um metro por 2,40, parece. Uma coisa assim. E Dona Luz Neto, não. Dá quase sete metros, né? Sete metros por, acho que três. Uma coisa assim. Aí, pronto, aí você já gasta mais, né? Mas lá ficou bem bom também. Foi um cimento queimado, né? Puxado no pincel, né? Ficou bom também lá, né? Mas, se aparecer doação pra que eu vá lá e bote, eu boto. Não tem nenhum problema, né? Por quê? Porque eu faço as coisas de acordo com as doações que chegam pra essas pessoas. Por exemplo, na casa da Dona Luz Neto, eu não ia... Tem pessoas que dizem, ah, você faz as casas, é... A gente tá conversando, não tá criticando ninguém, nem... Certo? Porque aqui a gente, somos uma família. Então, a gente trabalha em conjunto. Então, eu sozinho, eu não consigo sozinho. Então, eu só consigo através de vocês. Então, o que é que acontece? O que acontece é o quê? Aí, deu uma casa que nem essa casa de Ilma. Eu ia fazer uma casa rústica. Como vocês viram no começo do vídeo. Mas, muitos seguidores se manifestaram e queriam que fizesse do jeito que a gente faz as outras. Que aí, ia diminuir muito os valores da casa. Só que, vocês, os próprios seguidores, não quiseram. Recebi até muitas mensagens, pessoas indignadas porque eu ia mudar, porque eu ia fazer as casas mais ruins, mais fracas, né? E o que foi que eu fiz? A pedido dos seguidores, eu fui lá e mudei o projeto de novo. Deixei a casa com cerâmica, com forro de gesso. E teve até um seguidor que... Ah, você faz isso aí porque é com o dinheiro do povo. Não, não é com o dinheiro do povo. É o povo que manda fazer. Não é eu que faço com a minha própria vontade, não. Porque, por exemplo, se tem o dinheiro, a pessoa manda o dinheiro pra botar a cerâmica. Aí eu vou ter que botar, porque a pessoa pediu pra botar, né? A pessoa pediu pra colocar gesso na casa. Aí eu não vou colocar? Vou colocar, que o pessoal mandou, vou colocar. Aí se o quê? Eu começo uma casa, começo a construção. Não chegou a doação pra gesso, pra forro de gesso. Não chegou a doação pra cerâmica. Aí o que é que eu faço? Vou usar o quê? O cimento queimado. Vou usar sem o gesso, né? Mas só que são os próprios seguidores. São vocês mesmos que querem que a casa fique bonita. Que a casa fique bem feita. Que a casa fique bem acabada. Então é isso que o Canal Reforma aqui faz, né? E eu fico feliz porque vocês querem ver a coisa andar. Vocês querem ver a coisa bem feita. Vocês querem ver a coisa bonita, né? Bem acabada e coisa de primeiro mundo, né? Você vê que tudo que eu faço nessas construções são coisas boas, coisas lindas. Coisas que é bem feita. Não é coisinha de... Não é casinha de ponta de rua, não. É casa boa mesmo, de verdade. Então, o quê? Eu tenho que agradecer a quem? Deus no primeiro lugar. E vocês que ajudam e que querem a casa daquele jeito, né? Isso é muito... Tem hora que eu começo uma construção, eu digo que a doação tá meio a... Né? Porque vocês sabem que tudo que a gente faz hoje é com doação, né? É com a ajuda de vocês. Aí eu digo, essa casa aqui não vai ter gesso. Essa casa aqui não vai ter cerâmica. Aí quando chega do meio pro fim, aparece doador pra cerâmica, aparece doador pra gesso. E eu digo a você, tem muitos casos assim que eu fico assim de boca aberta. Eu digo, realmente, Deus existe. Eu sempre soube. Mas tem uns casos que eu digo a você que... Eu sei que realmente Deus toca no coração de pessoas de bom coração. Que pensa no bem-estar do próximo. Que quer ver aquelas pessoas com mais dignidade. Porque eu digo a você, fazer uma casa como essas que a gente faz, é pra poucos. É pra poucos. Um canal desse aí tem que ser muito abençoado por Deus. E por seus inscritos também. Porque eu vejo alguns relatos de alguns seguidores, né? Que vêm de outro canal. Ah, você faz as casas muito bonitas, você faz as casas perfeitas. Já o canal de fulano, de ciclano, não faz tão bem feito como você faz. Deixar as coisas pela metade. A gente não. Eu posso até demorar a entregar uma casa. O que acontece, né? Mas eu entrego bem feita. Bem feita e com muito amor, com muito carinho. E mostro pra vocês. E mostro pra vocês passo a passo dessa obra. O que entra, o que sai. Porque o sucesso do canal tem tudo a ver com a transparência de quem conduz o canal aqui, né? Então se alguma coisa der errado com alguma família, a gente tem que chegar e falar pra vocês. Porque vocês, eu jamais, jamais eu, jamais eu queria e quero colocar uma família no canal e der errado, né? Jamais. Eu quero que dê tudo certo. Porque isso aí atrapalha muita gente. Muito, muito. Você vê aí, eu vou até deixar um apoio aí pra... Pra João e Lopim, né? Não sei se vocês acompanham o canal dele, né? Ele foi, deixou tudo aí, largou tudo aí. Caiu muito os views dos canais. Não só foi do dele não, o carro do meu também. E outros canais aí. Porque juntou o que? Juntou... Juntou a pandemia. Ô, juntou... Como é que diz? Juntou a eleição. Juntou... Juntou a Copa do Mundo. Aí veio festa de Natal de Ano Novo. Aí agora janeiro, IPVA. Documento de carro, é... Escola de menino e tudo. E cai muito. Tanto cai as visualizações, que o pessoal tá mais focado em outras coisas. E também cai as doações também do canal. Isso aí é normal. Porque todo mundo tem suas continhas pra pagar, né? Eu também tenho as minhas. E... Sei que não é fácil. Sei que não é fácil. E eu queria deixar aqui... Um... Um salvo aqui pra eles. Então, o João, ele largou tudo aqui pra ir... Pra ir embora pro sul. Foi lá trabalhar, porque já não tava dando mais aqui a renda do YouTube pra ele. Mas se Deus quiser, ele vai voltar. Vai voltar por cima. É... O pessoal gosta muito do canal deles. O pessoal gosta muito do... Do conteúdo deles. Né? De Lopim. Principalmente de Lopim. Que é uma pessoa idosa. Uma pessoa amada por muitos. O canal dele tem um canal bem grande já. Acho que 400 e poucos mil inscritos. Mas... Não quer dizer que o canal tenha um milhão de inscritos. Que ele ganha... É... Bem. Porque depende muito de visualizações. E tem que ter muitas visualizações. Pra ter uma renda boa, tem que ter muitas visualizações. E outro. Deixar também aqui. Um apoio aqui. Um carinho também. É... Ao Betinho do Sertão, né? Vi que ele passou por um momento aí difícil aí. É... Não foi nem eu... Que vi. Já foi um seguidor que eu não olho. Não vou mentir a vocês que eu olho. Já foi um seguidor que entrou em contato comigo. Cleber, se essa família aí... É uma família que o Betinho tava ajudando. Justamente. É isso mesmo. E... Teve uma família lá que parece que vendeu a casa. Um corracinho. E ele tava muito decepcionado com essa família que vendeu a casa. Então o quê? É... Vi. Se eu vi. Vi seu desabafo. E eu digo a você. Tenha fé em Deus. Não desista de ajudar seu próximo. Porque um não deu certo. Sempre vai acontecer isso. Sempre vai ter pessoas de... De... De má fé. Certo? Isso aí não vai ter... Como evitar. Porque aí é de cada pessoa, né? Tem pessoas que tem uma dignidade. Que tem uma... Uma... Tem uma postura diferente, né? Tem pessoas que sabem agradecer. O que tá ganhando. E já tem pessoas que não tão nem aí. Tem pessoas que parece que tá ganhando uma cesta básica ali. Que vai vender. Que não vai... Não vai ter nada. Que não vai ter repercussão. Mas não. O único prejudicado é quem? O dono do canal. O dono do canal. Porque escolheu a pessoa errada. Porque não fez a escolha certa. E assim vai. Né? Então... É o seguinte. É igual marido e mulher. Se você faz um... 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 Um projeto. E dá certo. A mulher é nós. Nós dois. Né? Então quando o projeto dá certo. A culpa é sua. É você. Né? Então quando dá certo. É nós. Quando dá errado. É tu. É você. Né? É assim. Então. Deixa aí nos comentários. O que é que vocês vão achar aí da cor da casa de Yul. Eu vou parar o carro aqui. Vou filmar pra vocês aí. Vocês vão acompanhar o vídeo aí. E outra. Fica acompanhando o vídeo aí. Que eu vou falar um pouco de Severino. Vocês tão perguntando de Severino. Eu não queria tocar nesses assuntos de família não. Mas como vocês são seguidores. Vocês começam a gostar dos personagens. Começam a se preocupar com os personagens. E eu tenho total respeito por vocês. E consideração. E passar pra vocês o que realmente aconteceu. De bom ou de ruim. Mas não é de bom não. Deixa eu descer aqui. Que os meninos já estão ali. Na janela olhando pra mim. Oxente. Papai não já desceu do carro não. Cuida. Domingo viu. Domingão. E nós trabalhando. Nós trabalhando. Mulher foi pra chaca. Tomou um banhozinho de piscina. E eu fiquei em casa. Né. É arroz. Aí minha menina se acordou bem cedo hoje. Aí disse. Pai. Vamos subir a serra mais e eu digo. Oxente. Vou de nada. De pé. O gordinho morrer. Não dá não. Cuida. Chegamos. 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 Chegamos ou cheguemos? Eu acho que sei lá o nome. Chegamos. Chegamos. Ô Breno. Oi. Cuida pai. Não cuidamos. Olha aí pessoal. Eita. Eu tenho que mostrar a nota pra vocês aí. Ó. Domingo de manhã dou um trato na fivela. Calça desbotada no botão. Eita. Ó o vento. O nome dela. Eu tô no meio. É dia de rodeio. Você economiza massa. Viu? Olha aí pessoal. Como é que tá ficando. Deixa eu pegar a nota ali ó. Vem cinco baldes de massa. Eu vim ontem com esses baldes. Sábado. E hoje é domingo. E eu vou mostrar a vocês a nota. A nota desses baldes. Ilma. Tá boa? Tá vendo aí como é que tá ficando a casa? Linda. Maravilhosa. Um show. Um espetáculo. Sua casa está ficando. Não é porque foi eu que fiz não. Não é porque foi a equipe do Canal Reforma aqui que fez não. Mas sua casa tá um show. Vem aqui pra gente conversar. Ó. Eu tava ali falando no vídeo. Antes de eu chegar aqui. Que ia pintar. Essa lá do fogão. Um verde. Certo? E a frente da sua casa. Verde. Certo? Pra gente aproveitar essa tinta. Tem alguma coisa contra? Não. Não. Pronto. A lateral vai ser branca. Certo? Pra destacar com o verde da frente. Certo? Todas duas laterais vai ser branca. Tá certo? Certo. E a gente vai aproveitar essa brinta aí. Pra colocar ela ao redor da casa. Pra não respingar lama nas paredes. Certo? Tranquilo? Você tá bem? A menina tá bem? Todos bem? Com saúde? Com paz? É o importante. Damião tá no mundo aí. Foi dar umas andadas. Na casa da família. Então é isso aí pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Como é que tá ficando. Vou mostrar pra vocês as notas também do balto de massa. Tá ficando de show, né, Brenda? Tá. Olha. Olha aí. E outra. Graças a Deus. E uma ganhou as portas. Da casa. O menino ficou de vir deixar aqui as portas. E eu quero agradecer a ele. Vou olhar o nome da empresa dele. Pra tá falando a vocês aqui. O nome da loja dele. Que vende todos os materiais de portas. Portas, janela, dobradiça, fechadura. E etc. Certo? Deixa eu pegar aqui. Pra mostrar pra vocês. Se vai vir um rapaz aqui. Gente boa. Entregar as portas de sua casa. Ele fez questão de vir deixar aqui. Pra conhecer vocês. Pra conhecer a família. Certo? E ele doou essas três portas de madeira. Que é as portas dos quartos e do banheiro. Correto? Certo? Deixa eu pegar ali a nota. Espere só um pouquinho aí, pessoal. Pronto, pessoal. Ó. Esses cinco baldos de massa. Tá aqui, ó. O nome da notinha é Ilma. Papapá. Duzentos e quarenta reais. Certo? A gente vai comprar o resto das coisas que faltam ainda. Se Deus quiser. Aqui foi só o começo. Pra o menino começar a emmaçar aqui. Breno. Tá sempre aí nas obras aí com a gente aí. É nóis. E a gente fica feliz. Já dá outra vida, né? Né? Tirando as imperfeições do reboco, né? Fica linda, maravilhosa. E quer ver? Linda vai ser quando terminar. Né? Aí foi eu que ensinei, viu, pessoal? Foi mesmo. Não foi eu que ensinei não, Arthur, não? Não. É show, papai. Cuida.